Sim, é isso mesmo, o ministério 24 horas diante do Senhor traz um chamado para a geração do fim. Deus nos chamou de uma maneira muito especial, muito maravilhosa para esta geração, para este tempo, em cada história, em cada momento, em cada geração da história de Israel, da história do povo de Deus, em cada tempo da história da humanidade. Houve um chamado específico, Moisés foi chamado para levar o povo, tirar o povo do Egito e trazê-lo à terra prometida. Josué foi chamado pelo Senhor para conquistar aqueles povos e assentar o povo na terra prometida. Davi foi chamado pelo Senhor para levantar a adoração 24 horas durante 33 anos, preparando a primeira vinda do Messias. Daniel foi preparado para o Senhor, para levantar o nome do Senhor, para curar Israel da idolatria e levantar o nome do Deus de Israel em todas as nações da terra, fazê-lo conhecido. E assim, nós vemos que em cada geração, Jesus veio na plenitude dos tempos, depois de Jesus, os seus discípulos cumpriram o propósito de ir até os confins da terra, levando a mensagem, evangelizando e pregando. Agora nós, que somos a geração do fim, o Senhor diz que para a vinda dele era necessário vigiar. Conforme está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 36, o Senhor diz, Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Mônimo. Vigiai, pois, é a palavra do Senhor. Como vamos vigiar? Vigiar é ficar apenas olhando o que está acontecendo? Não. Ele diz, vigiai, pois, orando em todo o tempo. O que é todo o tempo? Quanto é todo o tempo? Por dia, 24 horas. Este ministério é o cumprimento profético para esta geração. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, 24 horas por dia. Para quê? Para que possais escapar das coisas que têm de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Não vamos questionar se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação. Isso não importa. Tribulação para a igreja faz parte da história. Não estamos fugindo de tribulação, mas o Senhor está dizendo, para que possais escapar destas coisas que têm de suceder. Vigiai, as virgens que entraram para as bodas eram as que tinham as lâmpadas acesas. As que ficaram, bateram na porta, Senhor, abre-nos. Não vos conheço. Na hora que o Senhor veio, elas estavam com as lâmpadas apagadas. Então, o chamado do Senhor para esta geração é estar com as lâmpadas acesas, vigiando em todo o tempo, para poder escapar das coisas que vão acontecer e estar de pé na presença do Filho do Homem. De pé, cumprindo um chamado de intercessor para a glória do Senhor. É isso aí. Amém.